A verdade é que essas ideias de Estado mínimo, essas ideias neoliberais, são inadequadas e insuficientes para enfrentar, por exemplo, uma crise sanitária como essa do coronavírus. Os números dos Estados Unidos estão aí para confirmar isso. Eles privatizaram lá o sistema de saúde, quase que inteiramente, 75% dos norte-americanos foram para os planos privados, que eles mal podem pagar. Resultado, você tem hoje lá 8.200 mortes pela Covid, mais do que o dobro da China. Num único dia bateram o recorde de 1.169 mortos e a população está apavorada e desassistida. Não há dúvida de que essas doutrinas de Estado mínimo são doutrinas equivocadas e é um equívoco que vai custar muito caro para a humanidade.